Fala aí galera, hoje trazendo aqui um vídeo de Resident Evil 6 Resident Evil 6, então vamos lá Fazer uma gameplay aqui do jogo Então, aqui das três campanhas, galera Eu, deixa eu mostrar aqui pra vocês Eu praticamente já fechei a campanha do Leon Tô jogando com meus amigos lá Com o Cé da Máximo Que a gente até gravou, tava no canal da Máximo Vou deixar o link aí na descrição pra quem quiser assistir Então eu tô quase terminando ela, então eu não terminei ainda A campanha do Chris Eu também tô quase terminando Vou começar o quinto capítulo agora com vocês E a do dia que eu não joguei ainda Então hoje eu vou fazer um vídeo aqui sobre a campanha do Chris Que eu vou dar minhas opiniões sobre o jogo e tal Em geral, o Resident Evil 6 tá bom Eu sei que tem muita gente reclamando do jogo Falando que o jogo tá ruim Que o jogo não segue o que os jogadores queriam Que o jogo é muito ação Pouco... Pouco Resident Evil Mas assim, se você for analisar de verdade o jogo Ó, a cutscene aqui A gente chegando no finalzinho do jogo Que a gente tem que salvar Olha lá A Sherry e o Jake Eu já tô dando um spoiler Mas tudo bem É, não vou falar mais nada Mas assim, o jogo tá bom sim Se você for analisar ele direito Cara, ele tá bem parecido com o Resident Evil 5 A galera vai falar Não, porque o jogo tá muito action Que o jogo não tá bom Que o jogo não sei o que lá Não sei o que lá Assim, ó Na minha opinião Não mudou muita coisa assim do 5 não O jogo tem 3 campanhas diferentes Porque a campanha do Leon era pra ser mais Resident Evil Tipo, ser mais escuro Ter os zumbis e tal A do Chris que eu tô jogando agora Era pra ser mais action Que é ser mais tiroteio mesmo Essa campanha aqui tem bastante tiroteio mesmo Que a gente luta contra os diabos lá Que são os zumbis Mas que são os zumbis inteligentes Que atiram e tudo Tem armas, tem bazucas Na verdade não são zumbis, né Eles são infectados Que... Que são soldados Que tomaram injeção louca lá Aí você dá um tiro na cabeça do infeliz De vez o infeliz morrer Ele se transforma Se muta Vira um bicho gigante Então A campanha do Chris aqui Que eu vou mostrar É pra uma galera mais action Uma galera que tá acostumada a jogar Girls of War Galera que tá acostumada a jogar Sei lá Spin... Não, Spin 3 não É... Outro jogo de guerra Sei lá Qualquer jogo aí Tira em terceira pessoa Muito frenético E a campanha do Jake É meio a meio Então eu não joguei ela Não vou falar muito sobre ela ainda não Mas hoje eu vou falar aqui um pouquinho Da campanha do Chris A gente joga aqui com o nosso amiguinho Pierce E agora a gente vai pro final Aqui atrás Dos safados Que estão... Que eu não vou contar o que que é Porque... Não quero dar spoiler No jogo Eu só quero mostrar o gameplay mesmo E falar do que eu gostei mesmo O jogo tá... Tá legal Ó galera Esse aqui é o gráfico A movimentação Tá um pouquinho mais suída Do Resident Evil 5 Na minha opinião Os capítulos são bem grandes São 5 capítulos Pra cada campanha E geralmente Um capítulo assim Do jogo Vai de 1 A 1 hora e meia Sim Os capítulos do jogo São enormes Demora bastante tempo Pra você terminar eles O jogo tem uma história Muito legal É uma história que envolve Então as 3 campanhas Tem histórias paralelas Mas elas se cruzam Então eu tô acompanhando aqui O finalzinho Da campanha do Chris Claro que eu não vou terminar A campanha aqui com vocês Porque... É... Não vai dar tempo Demora muito tempo Demora 1 hora e meia o capítulo Então eu só tô mostrando aqui O comecinho Pra vocês verem O jogo tá legendado Em português do Brasil E com todos os menus Em português do Brasil Então isso que é bem legal Porque aí a galera Pode acompanhar direitinho As legendas Não é dublado Mas... Pem, pem Tentei entrar no Facebook Me feio É... É... O jogo não é dublado Mas que na minha opinião Não é tão importante Já do jogo ser... Legendado Já é o suficiente Pra mim Acho que já é uma grande coisa O jogo ser legendado Ter duas legendas E tudo Porque aí Vira um filme, né? Porque... Que nem um filme Muita gente Assiste filme Não gosta de filme dublado Eu não gosto Eu particularmente Não gosto De filme dublado Não só em inglês Mas em outras línguas Eu prefiro ouvir O som original Do filme Eu acho que com o jogo Tem essa tendência também A galera vai começar A dublar O jogo E vai deixar As legendas em português Vai ter muita gente Que eu acho que no futuro Vai assistir o áudio Em inglês E vai deixar As legendas em português Então eu acho que pra mim Por enquanto Legenda em português A gente pode dizer Que é uma necessidade Pode dizer Que é uma coisa bem legal Que os caras façam Entendeu? Se todos os jogos Começarem a vir com Legenda em português Vai ser bem bacana Então vamos esperar Pra que seja isso Vamos esperar Que encaminhe Pra Essa Esse caminho Várias vão começar A destruir ali Os negócios Eu tenho o Iki Aqui por baixo Enquanto O Pierce corre Que nem um maluco Já estou ouvindo Várias explosões Ali tem o emblema Da serpente Que são Os minigames do jogo Já peguei mais um Aqui de armas Eu tenho muitas armas É um arsenal bem grande A gente tem faca Bistola Semi-automática Shotgun Lança-granada Sniper Tem Flashbang Tem granada Tem negocinho de cura Então Velho Tudo Tudo as coisas clássicas Do Resident Evil Tem nesse jogo Tranquilamente Por mais Por mais que os A jogabilidade tenha mudado Um pouco Mas não muito O pessoal Exagera muito Nos reviews Nos comentários Sobre o jogo Eu acho que o jogo Tá muito bom Tá muito legal Ele é bem parecido Com Resident Evil 5 E é bem cooperativo Então vocês estão vendo aí Que o Pierce Parou aqui o O ventilador Ele é que nem o Resident Evil 5 É bem cooperativo mesmo Você tem vários puzzles Pra você resolver Com o seu amigo Eu tô jogando Sozinho aqui agora Mas O computador Dá conta do recado Sim Eu tava com medo Que ele não desse Mas dá conta do recado Tá tranquilo E eu curti bastante A campanha aqui Do Chris Achei bem legal Achei bem divertido Joguei ela essa semana Eu espero Terminar do Jake Até domingo E a do Leon também Espero sanar O Resident Evil 6 Até domingo Porque tem Tem outros jogos Aí Vindo Tem Assassin's Creed Tem o Medal of Honor Que eu já tô com ele Aí depois vai ter O Vai ter o Hitman Que eu quero Vai ter o O Black Ops Que todo mundo vai pegar Tipo São vários jogos aí Pro final do ano Tem o Fire Cry 3 Também Em dezembro Que eu também quero jogar bastante Então tipo Vários jogos aí No final do ano Começa a dar Essa embolada Na Tanto na No tempo dos jogadores Né Que somos nós E no bolso Né Porque São muitos jogos Acaba gastando muito dinheiro Não é muito bom Então vamos Aqui eu tenho que esperar Eu acho que o Pirto chegar Se eu não me engano Ahn Peraí Peraí Deixa eu ver O que eu tenho que fazer Ah é pra cá Beleza Então tipo Final de ano Em bola galera Então Eu vou tentar Separar o que eu vou conseguir Jogar aí Aí o que for Dando pra postar Eu posto Assassin's Creed 3 Já tá meio que decidido Né Também no canal Então vocês vão ter mais vídeos aí Do Assassin's Creed Bastante vídeos do Assassin's Creed 3 Principalmente na próxima semana Que é a semana de Lançamento do jogo Ai caramba Também tem algumas Surpresinhas que eu não posso Revelar aí Mas Alguns jogos Mais legais aí Talvez essa semana Role Não sei se vai dar tempo Mas Se der E tiver condição Eu mostro Eu não posso mais Divulgar nada Sobre isso Vocês não entenderam Nada do que eu falei Mas beleza Ali ó A galera começou a se mutar Tal Puta merda Deixa eu Bater no cara aqui Eu tô sem munição Cara Tô Um pouquinho Você usa muito Combate corpo a corpo No jogo Porque normalmente Você tá sem munição Aqui na campanha do Chris Acaba muito rápido Pior que as mutações São bem exageradas mesmo Tipo Tem umas mutações Que ele vira esse Esse bichinho aqui Com Cabeção Tem o O cara que vira Um enxame de abelha O cara que vira Uma Aquela O cara que vira Uma aranha Assim Meio que fica Subindo pelas paredes Puta É muito chata De matar Bem chata Mesmo Esse cara aqui Tá atirando na gente Caramba Vocês tão vendo Esse plum plum É do Steam Cara Ah agora Que eu não vou olhar Espero que não Então Vamos Vamos ver o que dá pra fazer Bom Sobre a escuridão Do jogo O jogo é bem escuro Tipo assim Ele é bem Bem pesado Assim Tem horas Que você não consegue Ver mesmo As coisas Tá Piers Vamos lá Vai Ué O que aconteceu Com você Por que parou Peraí galera Deixa eu dar uma olhada Pra cá É Não tem nada Então o jogo é bem escuro A campanha do leão Eu achei muito Muito escura Assim Exatamente escura A do Cruz Até que deu uma iluminada Porque a gente vai Nos lugares mais Tranquilos Assim Agora sim Agora sim Appear Sempre me confundindo Então tipo Tenta dar uma clareada Nas configurações aqui Do jogo Aqui ó Se você vem no Opa Se você vem Acho que Aqui ó Nas configurações do jogo Alterar Não não Peraí É Configurações da tela Aí tem o Tem o brightness Aqui Então você pode Aumentar aqui A Quanto você quer De iluminação Eu deixo no máximo Porque além do máximo Eu vou pôr no Desensor de vídeo Depois Uma iluminação extra Aí pro jogo Ficar um pouquinho Mais claro No YouTube Mas vai ali Nas configurações E acerta O brilho do jogo Que o jogo é meio Meio pesado Assim É bem escuro mesmo Mas não é escuro É escuro de propósito Pra tentar deixar o jogo Um pouquinho mais difícil Pros jogadores Eu por enquanto Só tenho a dificuldade Normal Aberta Acho que depois Que eu terminar As campanhas Em algum modo Aqui eu vou Abrir umas Umas mais difíceis Né Porque assim O jogo não é tão difícil Galera São poucos momentos Assim que você se complica Mas Vamos ver aí As próximas dificuldades Né Vamos ver se eu vou ter Tempo pra jogar Também nas outras dificuldades O Resident Evil É muito legal Pra você jogar Com um amigo Assim Com Skype Ou no microfone Do PS3 Mesmo que for Porque É bem cooperativo O jogo O jogo é bem legal Pra jogar com um amigo Assim Mas pega aquele Pega aquele teu brother Aquele cara que Tipo Vai jogar com você Mesmo Entendeu Aí Tipo Dá pra você jogar Bastante Ou vai na internet Mesmo Pega uma pessoa Pra jogar na internet Na PSN Mesmo Na Xbox Live E vai jogando Olha lá Acho que eu buguei Aqui o bichinho Ah não Morreu Ih o cara Tá precisando de ajuda Ué cadê ele Esses caras aqui São os diabos Que são os soldados Que tem As mutação louca Eles são bem mais fortes Aí morreu Ó aqui ó Tem as poçãozinhas A ervinha verde Dá pra combinar duas Se eu combino duas Elas viram três Aí se eu combino Mais uma verde Elas viram seis Eu tô Eu tô meio sem Sem vida Eu vou Eu vou equipar ela aqui No No meu inventário E eu vou Opa Vai se ferrar Amigão Cês tão vendo que eu tô usando Bastante ataque físico Que eu tô sem Eu tô sem Munição galera Acabou mesmo Munição das armas Isso acontece bastante no jogo Pelo menos pra mim Acontece bastante Fico muito sem munição Velho Ô filha da mãe Nossa Que combo hein Ó lá Agora eu peguei uma munição aqui De Tipo Metralhadora e tal Mas Ela vai acabar Rápido Não dura muito É que esses bichos aqui Eles são mais resistentes Você dá uns tiros assim Mas tipo Tiro não Não aperta muito Aí Agora sim hein Peguei uma caixa aqui de Munição Ó lá Esses bichos grandes aqui Acho que nem compensa Ô ali tem um Negócio pra Ah Não explodiu Ah não 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 Morri Ai cacete Ah não Não Cadê o Pierce 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 Aí me salvou Filha da mãe É nessas horas que com amigo É melhor né Porque o boot demora um pouquinho Pra Pra te achar né Aí se o bicho te acertar Já era né Cacete velho Nossa cara Tá Tá osso galera Tá osso Tá difícil essa parte É que essa aqui é bem o final do game Então tipo Não tá muito mais fácil Entendeu Tipo Já tá um pouquinho mais avançado O negócio aqui Os caras tão explodindo os negócios Ali com não sei o que velho Ah é Acho que eu morri Ah Que legal hein Bacana Bacana Adoro morrer Nada como morrer um pouco Vamos abrir aqui a porta Para voltar naquele inferno O ruim também de jogar com Com o boot Que Cara não tem como pegar a munição dele né Porque quando você joga com o seu amigo Você pode trocar a munição Você pode fazer todo o esquema que Dá pra fazer né Se ficar muito apertado Dá pra Dar um Uma enganada Olha lá velho Se descarrega um pente O desgançado não morre mano Ah de novo Não Não Filha da mãe Ah vai se ferrar Vai se ferrar Te matei Ah e quando Quando você estiver sem munição Equipa a faca Porque Mesmo que você não bater com ela Quando você for dar a finalização no chão Você mata ele direto Ou não né Ou não porque esse aqui é mais forte Olha que Bicho chato mano Ah e você também tem uma estamina ali Uma barrinha de estamina Para ataque físico Então as vezes você se ferra mesmo Deixa eu equipar aqui Acho que eu vou Eu vou é Equipar aqui uma arma Que tenha munição Porque Tá osso Nossa Os caras aqui tão chatos Hein velho Ah também uma coisa que eu não Não mostrei Tipo Acho que foi jogando Eu nem percebi Tem os pontos de habilidade Que são itens aí Que dropam no chão Toda vez que você mata ele As vezes dropam Um itemzinho no chão Que é os pontos de habilidade Aí no final da 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 missão Você pode ir lá e comprar Tem um shopping lá Você comprar Ó esse cara tá com um RPG mano Aqui dentro Esses pontos você Você troca lá por skills Então você pode carregar Até três skills passivas Aí tipo Melhora Um pouquinho A tua arma E tal Olha mano Quebrei o braço do cara E o cara virou gigantesco Ah não Não Ah o cara salvou Puta merda Mano vamos ver o que tem pra cá Oita porra Ah toma essa Toma essa Toma essa Porque você é vagabundo Então tipo Essa parte aqui tá parecendo Muito Resident Evil 5 galera Eu não sei que o pessoal Reclama tanto Desse Resident Evil Se o jogo tá ruim Que o jogo não sei o que lá Que o jogo não sei o que lá Pra mim tá bom o jogo É um ótimo jogo Pra você se divertir Passar o tempo Claro Não é o game of the year né Não vai ganhar o prêmio De melhor jogo do ano Mas Tipo Não deixa de ser um jogo ruim Um jogo Bom entendeu Claro Os zumbis agora viram vampiros Você viu Você Você decepa eles viram pó Cadê você Vamos amiguinho Pierce A gente tem que até uns Marcados ali Agora sim A gente pode prosseguir Olha lá Pierce Eu escolho você Deu um tempo aqui Vou ter que esperar um tempo Ah que legal Tá chegando os casulos Lá com os bichos gigantescos Tem sniper Tem tipo Tem tudo aqui E eu tô sem bala Da hora a vida viu Ah sniper Pera aí mano Pera aí Pera aí Que eu tô sem vida Tô sem vida Sem bala Ah não Tem um pouquinho de bala Cadê você sniper Ai filha da mãe Tem dois Ah Deixa eu ver aqui Ah meu Deus Opa Eu morri Não mas se eu não morri Eu vou morrer agora Porque tá louco Ah morri Nossa embaçada Essa parte Isso aqui não tá muito fácil não Então vamos lá Então vamos lá Amiguinho Puxa a alavanca aí Vamos tentar Passar essa parte Pelo menos Pro vídeo não ficar muito feio Tem uma Eles tão conectando aqui A gente tá numa base submarina Eles tão conectando ali As bases Pra gente poder ir pro outro setor Só pra ajudar A gente tá no lugar errado Beleza Tipo a gente não entrou No lugar certo A gente devia ter tentado Pelo outro lugar Mas aqui dava Lá na A parte central Do negócio Ai caramba Ah Vamos ver aqui Eu quero achar os sniper Ali de cima Mas tá osso Caramba Esses bichos São muito grandes Cara Não dá velho Pra matar esses bichos Aqui Vou ter que Aguentar Esse minuto Aqui Que tal os Ah não 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 Tem um cara Ali em cima Vagabundo Piers Você pode entrar No HQ Não 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 Vamos Lá Lá Então Estamos No Tudo 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 Vamos A gente 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 Eu vou matar Esses bichos Velho Só vou dar Um zolé Aqui Porque eu não Tenho bala Pra isso Ai 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 Ó Dez Doze Onze Nove Oito Sete Seis Cinco Quatro Três Vai Morra Ah não Não vai começar A atirar em mim Agora Né Seu Puto Falou 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 Pra vocês Ah Não Droga Tem mais Um minuto e vinte e seis Ah Filha da mãe Ah Dá pra subir Aqui Eu não sabia Disso É Dá pra subir Aí Tem um milhão De caras Aqui Dentro Ih O cara Errou Ah Não Vamos Partir Pro Ignorância Vai Ah Mas eu vou ficar por aqui Velho Não sou doido De descer lá embaixo Tá cheio de bicho Ah Morreu Ah O cara subiu Aqui Mano Ah Ele subiu Todos subiram Puta merda Falou Então Agora eu desço Não sabia Que tinha aquela Putaria Ali em cima Ah Bom Então Estamos bem Né Por enquanto Ah Errei Morreu Beleza José Beleza Oh Sim Oh Sim Oh Tomou Acho que se concentrar No monstro Aqui Você morre Ai Merda Só tenho Mais uma Um negocinho De cura Tem um sniper Me perseguindo Acabou Agora acabou Né Vai 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 Jack Vem logo Jack não Ah Ah Não Cai Filha da mãe Vem logo Pierce Maldito Até esqueci o seu nome Da minha Uff Consegui Então Ainda Mas é isso Eu vou indo Nessa Falou Um abração E até a próxima Falou De novo Falou Assim Um Tchau Tchau